Evangelho de João, capítulo 11, versículo 39 Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Deus, Pai querido e amado, eu venho mais uma vez na sua gloriosa presença, agradecer, exaltar e enaltecer o teu santo nome. Toda honra e toda glória sejam dados a ti, em nome do Senhor Jesus. Pai, desde já quero entregar a minha vida e a vida desta pessoa que nos ouve e medita nesta oração. Alcança, meu Pai, esta pessoa que já tem desistido, ó Pai, da sua própria vida, que já tem desistido, ó Pai, de tudo aquilo que ela tem buscado na tua presença. Esta pessoa que já não tem mais esperança, ó Pai, que está com seu coração entristecido, Senhor, que está desanimada, meu Pai, desanimada na tua presença. Meu Pai, restaura, Senhor, ressuscita os sonhos desta pessoa neste momento, que ela possa se alegrar, Senhor, e entender que o Senhor não nos abandona, que o Senhor está conosco a todo o tempo. Alcança esta pessoa, meu Pai, que tem se afastado da tua presença, que está distante, ó Pai, da tua palavra, Senhor, que esta pessoa, meu Pai, que ainda não entregou, Senhor, a sua vida para o teu Filho amado, Jesus Cristo, que ela possa, meu Pai, se arrepender neste dia de hoje, Senhor, que ela possa, meu Pai, entregar a vida dela para o Senhor Jesus e que ela possa, meu Pai, ter uma nova vida na tua presença. Ressuscita, Senhor, os sonhos desta pessoa, meu Pai, que ela possa ter um encontro com o teu Filho amado, Senhor, Também entrego a vida daquela pessoa, meu Pai, que já tentou todas as alternativas, Senhor, mas nada deu certo. Que ela possa, meu Pai, aprender a confiar somente na tua palavra, que ela venha voltar para os teus santos caminhos, que ela venha, meu Pai, voltar, Senhor, a glorificar, a adorar o teu santo nome, Senhor. Alcança esta pessoa, meu Pai, que está afastada da tua casa neste momento, ó Pai, que ela possa voltar, Senhor, a glorificar o teu santo nome, Que ela venha, meu Pai, buscada na tua presença, em nome de Jesus. Também entregue-se, Pai, de família, esta mãe, meu Pai, de casa, Senhor, esses filhos nas tuas mãos neste dia de hoje, ó Pai. Abençoa esta família, Senhor, ressuscita, meu Pai, a alegria neste lar, Senhor, a paz, meu Pai, e a saúde nesta casa, meu Deus, que não venha faltar, Senhor, mediante a tua palavra. Eu creio que, operando o Senhor, ninguém pode impedir. A tua palavra diz que o Senhor é o Deus do impossível, por isso eu entrego nossas vidas nas tuas mãos neste dia de hoje, crendo que o Senhor, meu Pai, está no controle e na direção de todas as coisas. Desde já eu te louvo e te agradeço neste dia de hoje, e eu creio numa grande vitória da parte do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Amém, amém e amém. Amém.